E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer as eras mais traumáticas da cultura pop que os artistas não querem revisitar. Isso não será sobre álbuns ou eras musicais específicas de um projeto que deu errado e afins. Isso daqui vai ser sobre uma era da cultura num geral, ok? Vocês vão entender melhor quando eu começar a explicar cada tópico. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que vai estar fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, a era do clube dos 27 provavelmente é uma era que ninguém quer passar. E ela foi muito forte durante a década de 60, assim como a década de 70. Mas é claro que até o final dos anos 90, isso daí continuou sendo muito forte pra gente e até mesmo na década de 2000 nós tivemos pessoas entrando pra isso daí. Pra quem não sabe, o clube dos 27 basicamente é um clube onde pessoas morrem com apenas 27 anos e, de certa forma, isso daí virou uma tendência meio horrível do mercado. Muitos artistas que tinham envolvimentos com entorpecentes ou álcool ou outros tipos de drogas tinham uma qualidade de vida que muitos ficavam esperando. Qual seria o próximo passo de dar errado na vida deles e se eles conseguiriam chegar nos seus 27 anos? Muitas pessoas foram vítimas disso daí. Pessoas que até hoje são referência na cultura pop. A gente pode citar o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, o Jim Morrison. A gente pode citar, por exemplo, o próprio Kurt Cobain. A gente pode citar a nossa queridíssima Amy Winehouse. Pessoas que morreram com 27 anos devido a todas essas situações que acabamos de dizer aí em décadas diferentes. Outro momento que ninguém quer viver foi a demolição da era disco, que provavelmente foi uma das coisas mais horrorosas que nós já vivemos na história da cultura pop. A música disco estava no auge no final dos anos 70, mas uma reação contra o gênero culminou na infame Disco Demolition Night em Chicago. Muita gente não sabe o que foi esse rolê, mas isso foi incentivado por um radialista na época que simplesmente odiava a música disco e queria que isso daí acabasse. Ele era um puta conservador escrotasso e aí ele estava dando ingressos de beisebol para quem levasse um álbum de um artista do disco. Só que isso daí acabou virando um fenêmen descontrolado, botaram fogo nos discos. Rolou assim, gente, tipo assim, centenas de milhares de álbuns colocando fogo e virou um acontecimento. Depois disso, a indústria da música disco teve uma queda brusca. Os artistas mais afetados com isso daí, sem dúvida, foram a Donna Summer, assim como também o Bee Gees. Bom, a era grunge também tem os seus pontos negativos. Particularmente, eu nem ia incluir aqui nessa listinha. Porém, a era grunge também é muito associada ao uso de drogas pesadas, entre outras coisas, principalmente pela imagem que o Kurt Cobain acabou criando nos anos 90, pelos problemas que ele teve com o uso de entorpecentes e afins. Então, eu acabei incluindo porque foi uma coisa que as pessoas não revisitaram num geral na cultura pop. Por mais que a música grunge fosse muito inovadora e imensamente popular, ela também era muito associada a coisas horríveis. O suicídio do Kurt Cobain em 94, por exemplo, mostra como as lutas emocionais de alguns artistas daquela época eram ignoradas por uma mídia que apenas queria consumir mais e mais o declínio desses artistas. O final dos anos 90 e também anos 2000, com a era das celebridades, e vamos dizer assim, a Britney mania com toda a perseguição dos paparazzi e afins, também foi uma outra coisa que criou um fenêmen na indústria descendo a ladeira, que simplesmente, assim, nunca foi esquecido. Por mais que a gente tenha esse fascínio pela cultura das celebridades, né, o quanto essas celebridades eram abusadas por paparazzi e afins a qualquer custo para conseguir vender e essas pessoas lucrar milhões nas custas dessas celebridades, da saúde mental delas e afins, era muito abusivo. E a gente só foi ter consciência disso quase uma década depois que aconteceu a porra toda. O escrutínio da mídia, o assédio, tudo isso estava muito abusivo contra vários artistas daquela cena. Britney Spears, sem dúvida, foi a mais afetada de todas. Inclusive, ela se tornou um dos ícones mais emblemáticos e traumáticos da indústria pop dos anos 2000. Recentemente, né, a cultura do cancelamento, sem dúvida, é a pior de todas as coisas que ninguém quer viver, ninguém quer revisitar, todo mundo queria apagar. Vários artistas, como a Taylor Swift, o Kanye West, entre outros, viveram esse tipo de situação. Na era das mídias sociais, os artistas podem enfrentar severas reações e cancelamentos por qualquer passo em falso despercebido. Essa era viu artistas lutando contra o escrutínio do público, o cyberbullying e a erosão da privacidade. Vale lembrar também que um dos piores pontos da cultura do cancelamento é quando as pessoas te cancelam por coisas de épocas onde não existia uma declaração ou uma explicação sobre certas coisas que eram erradas ou tinham visões dúbias. Isso daí foi uma coisa que, infelizmente, colaborou muito pra isso tudo ficar muito fora de controle e a pandemia também ajudou muito as pessoas a ficarem muito obcecadas por cancelamentos. A era da boyband, né, gente, dos anos 90, também é uma outra coisa que muita gente não quer revisitar. Principalmente porque foi tudo muito enfiado com ela abaixo da gente, além também do fato desses artistas terem sido muito perseguidos, né? Embora boybands desfrutassem de uma imensa popularidade, a pressão pra manter uma imagem completamente limpa, as agendas abusivas e cansativas, a histeria dos fãs, tudo isso era muito avassalador. Muitos artistas dessa época viveram vidas pessoais escrutinadas, gerando dificuldades pessoais e profissionais desde sempre. Artistas do NSYNC, assim como Backstreet Boys, deixaram de viver vidas de verdade exatamente porque a sua fama não permitia com que eles fossem quem eles eram. Um exemplo é o próprio Lance, aí, do NSYNC, que era gay, e ele ficou no armário a sua vida inteira por conta da popularidade como membro da boyband NSYNC, uma das mais importantes de todos os tempos. E claro, né, gente, a era One Hit Wonder, que é uma das coisas que cada vez mais estraga a possibilidade de certos artistas fazerem carreiras. Mas, por outro lado, às vezes, se o seu Hit Wonder for muito bom e ele conseguir reverberar pra você uma grana ferrada, talvez você não precise trabalhar nunca mais. Para alguns artistas, alcançar uma imensa fama com um único sucesso pode ser muito traumático, porque cria expectativas irreais e podem levar a dificuldades na manutenção de uma carreira, assim como também lidar com uma fama repentina. Essas eras destacam as complexidades da indústria musical como um todo, como também a era digital afeta no impacto de uma música ou não, assim como também o bem-estar mental e emocional dos artistas muitas vezes é ignorado. Embora a fama e o sucesso possam ser muito gratificantes, muitas vezes tem um preço, a gente sabe, e os artistas podem não querer revisitar esses períodos traumáticos nas suas carreiras. Conclusão, gente, existiu muita coisa na indústria pop que já aconteceu que os artistas não querem revisitar. A gente sabe que a nostalgia, de certa forma, é uma das coisas que mais vende hoje em dia. E os fãs têm cobrado isso muito das pessoas mais antigas dentro da indústria. Isso daí não tem nem o que dizer. Porém, ao mesmo tempo que isso acontece, cai entre nós, as pessoas têm que entender que nem sempre o artista quer viver aquilo novamente. Exatamente porque ele guarda certos traumas, rancores, entre outras coisas daquele momento. Então, vamos ter um pouquinho mais aí de atenção também com o que a gente cobra dessas celebridades. Comenta aqui a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou aí que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!